E daí se ela gosta de caminhão? Lugar de mulher onde ela quiser, chapo Se ela se sente feliz e à vontade metendo pressa a noite inteira Que assim seja Ei, ei, ei Moça bonita faz o tempo parar Impressiona grandão, estuba para... Bem, diada! Salve, salve Olha, tô tudo descabelada Deixa eu sair do meio da estrada E aí, cês tão bom? Comigo tudo sai aqui, graças a Deus Cês tão vendo lá, ó De onde que eu tô vindo Tamo aqui no Barra Velha Paradinha aqui, fui ali na praia um pouquinho O pé tudo cheio de areia Fui ali Como a gente costuma dizer, não foi salgar a bunda Foi salgar só os pés Fui ali, sentar, ouvir o barulhinho do mar Molhar os pés um pouquinho Né? Pedir Pro mar levar as coisas ruins E trazer as coisas boas Isso aí, galerinha Tamo aí, então Indo em busca do São Paulo Como eu falei, tô aqui no Barra Velha Agora vamos acelerar ali pro posto Tomar um banho Eu tô grudando Calor, velho Tava fogo Agora eu vinha vindo Queria chegar até aqui Antes de entardecer Aí vim meio diretão O placócio tá aqui, ó Puxei de caminho aqui É uma oficina Um posto abandonado O pessoal sempre para aqui Aí eu queria vir pra chegar até aqui E vim encarando de cara pro sol, né? Que eu falei Eu tô com a cara velha Descabelada Que afinal, andando Inclusive, deu de caminhão Aberto, né? Ai, ai Vamos lá Bom, galerinha Um dia de rainha No outro De... Como é que é que fala? Plebeia? Não Ah, agora me fugiu a palavra Porque se começar o vídeo bonito Eu estraguei Bom, gente Tô aqui no posto popular Meneghete É... Paradinha aqui pra almoçar, né? Tava vindo ali Como o cara falou pra mim O horário da carga Que é só pra amanhã Segunda-feira e tal Então eu resolvi Que nem ontem Vocês viram ali Parei na praia Aproveitei um pouquinho E parei pra dormir também Tô vindo bem De boinhas Então pra dar uma resumida No que aconteceu Daquele dia lá Que eu mostrei do Paralama Ali que quebrou, né, gente? Eu não gravei mais nada Aí pra vocês Não há correria Uma correria Acabou que não deu Nem tempo de gravar É... Eu consegui dar mais Uma desentortadinha ali Só que o que que acontece? O que que acontece? Eu vou ter que tirar Tudo fora Ali Tirar a badana inteira fora Desentortar bem O suporte Que assim não... No vídeo aqui Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas ela tá assim, ó Tá tipo feito um S nela Ó Tá vendo ali, ó Bem no A Ali, ó No R Que ela faz assim É porque, ó A cantoneira em cima Tá torta Só que aí Eu vou ver se agora Eu voltando dessa viagem Eu compro pelo menos Esse Paralama aqui Que tá mais feio Que é o que quebrou mais, né Daquele dia do pneu Daí eu troco Esse Paralama Do mais Tiro, desentorto Tá, pá Que coisa arada E damos uma ajeitada Aí aquele lá Como quebrou menos Eu deixo pra daqui Uma outra viagem Eu trocar Cheguei aquele dia Lá no Seasa Descarregamento Tudo feito Voltei pra casa Né, gente Joguei mais uma carguinha Pra cima Descarreguei ali perto Voltei Enfim E aí deu certo De nós Fechar uma Como deu uma paradinha Ali na melancia Pintou uma carga De Maria Chorona Que é o que o Lacoste Tá carregadinho Acho que ali no comecinho Do vídeo eu não comentei É o que ele tá Carregadinho aí, né Fechei a carga E vamos lá faturar Ontem, sabadão Então Eu carreguei lá No Alfredo Wagner Né Na minha Santa e Bela Catarina Ali pra Monte Alto Tamo indo ali pra Monte Alto Né, gente Perto de Monte Alto Ali eu não lembro o nome Bem certo lugar Tamo indo aí Então Com a Maria Chorona Né, gente Só que, né Como eu falei Por que que eu falei Que um dia de rainha E outro, né De Porque olha aí, ó Onde é que nós já tá Domingo Com presentinhos Né Eu parei aqui Foi almoçar E aí Quando eu fui Deixa eu escapar um pouco De ser só Que eu já botei o chapéu aqui Pra não me queimar, né Senão já vou ficar torrada Ah, quando eu fui Saí do restaurante Que fui pro caminhão O pneu furado Sorte que aqui tem o borracheiro Que trabalha direto aqui Já tá Ele já tá quase montando já O pneu pra mim lá, né A câmera ele consertou O protetor Tive que botar um novo ali Por sorte ele tem Vou pegar um protetor novo dele Né E também Olha lá Deu uma entortadinha Na carga Aqui pega melhor Num ângulo melhor Eu acho, né É isso? Bota a mão na câmera Ali, ó A gente deu uma entortadinha Tão vendo? Aí já passei as cintas lá Já botamos duas cintas ali Pra ver se não Mas não precisa botar mais Não entortar mais Já deixamos assim só Duas cintinhas Mas acho que não vai entortar mais agora Ela já assentou essa carinha ali, né Deu boa? Tá Toma, Macri Bom, indiada Tudo certo ali Com o pneu O borrageiro fez o conserto Ali na câmera, né Só tive que trocar o protetor Eu tinha dois protetores guardados aqui Só que um tava partido Eu não sei o porquê que eu guardei Esse protetor rachado Dentro da caixa de ferramenta E o outro tinha um furinho Já que ele tinha E não tava tão caro assim Tipo assim O preço acima do Do preço de eu comprar Direto numa Numa loja e tal Né? Vai com pita e pila mais caro só Eu falei pra ele Se você quer saber Bota o protetor novo Se não Bota aquele com furinho Vai indo, vai indo Ele abre Vai me curar com nova câmera Vou me incomodar Aí hoje é domingo É difícil de achar borracheiro Né? E é mais difícil Daí quando vem Acabo me atrasando ainda Né? Com todo esse horário folgado Meu topo Perdei a feira ainda Nem né gente Eu saí ontem Era acho que umas Duas da tarde Mais ou menos Duas e pouco da tarde Lá de Alfredo Wagner Então tá bem de boa Deu pra dormir Lá praticamente Não digo a noite inteira Né? Mas eu toquei um bom tempo Um bom trecho a noite E deixei pra dormir De manhãzinha Né? O meu sono É de manhã O meu sono É a hora que clarei O dia ali Né? E daí eu parei Tava fresquinho Parei na sombra Lá tava fresquinho Tava bom de dormir A... Agora é da manhã Começar a subir A barranqueira Do Cafézal Serra do 90 Vamos indo aí A gente parar ali em cima A gente pode tomar um banho Chovendinho O calor tá grande Chovendo mas ainda tá quente Você tá doido Bom que pros pneus Já não fica tão quente assim Né? Por um lado é melhor Por um lado é melhor Tá bom meus queridos Mais uma viagemzinha Enfim antes Sem gravar nada Pra vocês Né? Mais no meio Da correria ali E o... Meu cartão de memória Aqui na câmera Tava dando Memória cheia Eu não... Não tive tempo Não deu tempo De eu pegar Com calma E apagar Tudo Limpar o cartão De memória Pra liberar espaço Pra poder gravar A vida Eu tô sem buzina Queimou o combustível Da buzina De novo O povo passa Buzinando Mas eu tô sem buzina Olha o sinal de luz ali Aí Até me atrapalhei Do que eu tava falando Agora Tá doido Gente Do que eu tava falando Enfim Enfim galera Só pra encerrar O vídeo aqui Que eu vou falar Ah dá pra ficar Com a memória Então Acabou que não deu Esse espaço Pra pagar Os vídeos Que eu tava ali já No meio da correria E que nem eu falo Pra vocês Deu uma brechinha Eu tô Descansando Tá meus queridos Vamos lá então Daqui a pouco Ali nós já tamo lá Mais uns 400km Eu acho Uns 450 Ali eu já tô lá No destino Fazer o descarregamento Da Maria Chorona E vamos ver Se nós conseguimos Achar uma carguinha Meio boazinha Que vale a pena Pra não voltar Pro rancho É quarta-feira Eu tenho que estar Em casa De qualquer jeito Espero conseguir Carga Pra não ter que voltar Vazio Preciso estar em casa Na quarta-feira Tem compromisso Não dá pra adiar mais Tá bom Meus queridos Fiquem todos com Deus Aí que o Papai do Céu Abençoe cada um de vocês E aí Fui de pau Obrigado.